Música Na igreja de Santo Estevão Junto ao bruseiro do ladro Houve em tempos guitarrada Música Na igreja de Santo Estevão Junto ao bruseiro do ladro Houve em tempos guitarrada Música Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Música Mal que batiam trindades Reunia a flor de estrangem No agro da Santa Igreja Música Mal que batiam trindades Reunia a flor de estrangem No agro da Santa Igreja Música Fadistas Quantas saudades Da velha camaradaia Que já não há quem na veja Música Fadistas Quantas saudades Da velha camaradaia Música 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 Santo Estevão Padroeiro Música Desse recanto da alfame Faz o milagre sagrado Música Que tentam cantar o palco Que voltem ao teu cruzeiro Esses fadistas da alfame Que sabem cantar o palco Música 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 Música